Glória a Deus, Deus te abençoe a nossa reflexão da noite, hoje que vem do Salmo 37, versículo 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Olha, não vamos viver irados, sempre irão existir pessoas para trazer palavras desagradáveis, palavras de provocação, mas tudo isso o mal não vai vir para nós, o mal vem para quem age dessa forma, a pessoa está plantando algo que vai vir contra ela mesmo, por isso, em nome do Senhor Jesus, não ande irado por causa disso, abandone o furor, porque essas coisas acabam mal, então não é isso que a gente tem que alimentar na nossa vida, nós temos sim que apenas louvar ao Senhor e bendizer o nome de Deus, por não estarmos no mesmo caminho mal em que a pessoa está, Então, deixa a ira, abandona o furor e louve a Deus por você estar na luz do Senhor Jesus, amém? E ore para essa pessoa, para que ela venha para a luz do Senhor Jesus, e você siga em frente com o Senhor e vive em paz, porque você está caminhando para o reino de Deus, e nós não temos tempo para ficar perdendo com irritaçõezinhas dessas coisas passageiras desta terra, que não levam ninguém a lugar algum, a não ser a própria pessoa que faz essas coisas, ela está plantando algo ruim para ela mesma. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, obrigado por essa palavra de amor, em nome do Senhor celebro a minha salvação dia após dia, caminho para o teu reino, e isto é o que fará mais alto na minha vida, eu te amo e te adoro, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus! Durma na tranquilidade, na presença do Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus te ama, e amanhã de manhã, se Deus quiser, estaremos com o devocional do peregrino rumo ao céu! Tchau, tchau!